E aí galera, tudo beleza? Com vocês aqui, que fala com vocês, é o Zagbera, que conhece. Hoje, galera, esse Twitter, eu vou fazer mais um vídeo, mais um vídeo da série The King of the Rush. Se não me convidam, eu vou deixar um card aqui em cima, clica nesse card e se vai direto pra playlist dessa série. Vai lá assistir esse cara, que tá muito legal mesmo. Bem, pessoal, no episódio passado, a gente deixou de fazer algumas melhorias, e a gente vai fazer neste episódio mesmo, que vai ser... rapaz, não sei... Eles mandaram melhorar esse... os soldazinhos, né, os soldadinhos lá, que a gente pode usar extra, né. Eu vou melhorar um nele, pelo menos. Nossa, tá alto o meu jogo, calma aí, meu jogo está muito alto, eu não quero ficar surdo também. E... aumenta o dano do ataque do feiticeiro, sabe o que é bom? Ou isso aqui é melhor? Ou isso aqui é melhor? E aí? O que que é melhor, véi? Não sei, véi. E isso aqui também, né, armaduras e espinhas, não, mas isso aqui não é bom, né. Também vale para os reforços. Cara, eu vou aumentar o dano do ataque dos feiticeiros, o que que é bom? Eu acho que é bom isso aí, véi. Realmente, ok? O custo de construção e no melhor da artilharia é... não, mas isso aqui, olha só, isso aqui é melhor, véi. E galera, eu falo pra vocês, eu acho que eu não lembrei nenhum herói novo, né. Não, eu não lembrei nenhum herói novo. Ok, então vamos lá, então. Vamos para a terra inóspita. Não, não vão tomar, relaxa, relaxa, relaxa que não vão tomar nada. Relaxa. Aquilharia nível 4, Tesla X... vezes X... vezes 104. Dispara raios que acertam vários inimigos terrestres e voadores. Quer dizer que a gente não vai precisar mais do mago? Tá, eu ponho ela já direto, velho. Eu acho que eu vou pôr. Acho que aqui é um bom local pra pôr ela, hein? Deixa eu pôr a artilharia aqui. Cara, mas eu não... Será que eu consigo pôr ela pro nível máximo? Quer uma? Põe uma! Mano, eu vou me arrepender, né? Hail to the king, baby! Tá, nós temos aqui a grande Berta. A maravilhosa Berta. Arma de cerco de 500 milímetros. Tá. É, mas isso aqui dá pouco dano, né, velho? É, em vez de pôr o mago, dá pra pôr isso aqui, né? Verdade, dá pra fazer a troca aqui, ó. Em vez de pôr o mago, que eu vou... Não, mas o mago é muito bom, velho. Pô, mas o mago... O mago não tem comparação. O mago é o mago, cara. Vou pôr aqui um carinho desse aqui só pra, né... Só pra dizer que eu coloquei alguma coisa aqui. Ana, guide-me. Se o jogo falou pra gente colocar a Tesla, ou melhor, mostrou a Tesla pra gente, quer dizer que a gente tem que usar a Tesla. Tudo indica isso. Vamos lá, então. Desenove ondas, eu acho que já passei de onda muito maior que isso, então talvez seja tranquilo. Pô, podia ter aquele negócio do PVZ2, tá ligado? Aquele de acelerar o tempo, né? Pô, aquilo ali é bom, cara. Nossa, aquilo ali é bom pro vídeo, velho. Acelerar o tempo, cara, nossa, mas é muito bom. E inclusive, galera, inclusive, os vídeos estão voltando ao normal. Então eu vou voltar a postar vídeo todo dia. Vou tentar postar dois vídeos todo dia, mas isso aí eu vou explicar lá na comunidade, inclusive, se você não acompanha a comunidade do canal. Eu não tô postando muita coisa lá, mas... Acompanhe, porque vai ser coisas lá. Muitas coisas, inclusive vai ser vídeo, explicando muitas coisas que vão mudar. Não mudar não. Já era. Mas vai se voltar novamente. É... Vocês vão entender, vocês vão entender. Ih, rapaz, tem esqueleto também agora? Mas relaxa, relaxa. Eu vou tentar juntar pra pegar a Tesla, velho. Aí não, né? Aí meus soldadinhos ali não tão fazendo nada, velho. Aí meus soldadinhos não tão fazendo nada, mas relaxa que meus outros soldados aguentam, velho. Meus outros soldados aguentam tudo, velho. Ou... Ou não aguento. Ou não aguento. Vou pôr eles mais aqui pra cima. Caraca, esse carinha é muito forte, velho. Nossa. David kill, acho que nos cachorros, velho. Tá, tá, tá. Cara, falta muito ainda poupa isso aqui. Falta muito, velho. É muito caro. Deixa eu puxar eles um pouquinho pra baixo, mais ou menos, aqui, ó. Aí, 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 aí. Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom. Vamos lá, né? Tomara que isso dê certo, cara. Cara, eu vou me arrepender de pôr essa tela. Eu tenho certeza que eu vou me arrepender. Nossa, os esqueletos são mó fraquinhos, né? Quase certeza que eu vou me arrepender de pôr essa tela, velho. Tipo, é quase absoluta certeza. Quase absoluta certeza que eu vou me arrepender de pôr essa Tesla. Ah, mas relaxa, 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 relaxa. Agora. Relaxa, tá tranquilo, tá tranquilo. Passou um cachorro, né? Eu vi lá. Cachofia da mãe. Tomara que a Tesla... Ó, eu suspeito que a Tesla seja rápida. Eu espero que seja mesmo, porque se não for, eu tô lascado. Tá vindo os voadores já, mas relaxa. Tá tranquilo por enquanto. É, tá mais ou menos tranquilo, né? Não tá tão tranquilo assim. Vou pôr eles aqui. Posso pôr já? Não, falta mais sete dinheirinhos. Sete dinheirinhos. Mas tá passando tudo ali, velho. Tá passando tudo, cara. Tá passando tudo. Vai passar tudo, velho. Essa Tesla aí é uma porcaria, velho. Me arrependi de tentar juntar pra essa Tesla, velho. Me arrependi de ter juntado pra essa Tesla. Mas vamos ver ainda o que vai dar, né? Galera... É, eu me arrependi, tipo, muito. Tá ligado? O arrependimento, galera, é muito grande. Galera, o arrependimento foi muito grande. Galera, o arrependimento foi muito grande. O arrependimento depois dessa Tesla foi, tipo, gigantesco, galera. As chances de a gente passar aqui... É nenhuma, porque a gente perdeu, né? Paramos a onda 5. Beleza. Não, a Tesla, ó. Maravilhosa. Cara, esse aqui, olha, tá impossível, velho. Tá, tá impossível. Cara, cara, cara. Calma aí, calma aí. Que tá vindo... Cara, acho que a Tesla aqui é o jogo, velho. Eu tenho que ter a Tesla. O negócio vai ter que ser... Vim aqui em melhorias, vou restaurar tudo. Aí... Cadê a atilharia aqui? A atilharia, atilharia. Aqui, ó. Vou ter que aumentar tudo isso aqui, ó. Não, mas isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa. Daí... Aumento aqui do cavaleiro, que eu também vou usar cavaleiro, né? Escuta o que eu tô falando, ó. Aumento do cavaleiro. Pego isso aqui. Aí... Eu vou por... Eu vou por torre de mago... Não, eu vou por torre de mago. Aí, ó. Vai ser desse jeito. Cara. Cara, não é possível, cara. Minhas tropas não aguentam nada, cara. Tá vindo mais gárgula, cara. Tá vindo mais gárgula. Por quê? Por que tá vindo mais gárgula? Por que tá vindo? Cara, eu tô... Aqui há 40 minutos eu não fiz nada, velho. Nada. Nada. Meu Deus, velho. Tá muito difícil isso, cara. Que isso? Cara, eu esqueci da tropinha de esqueleto. Ah, mas o esqueleto vem atrás. Não vem nada. Cara, não tem como colocar aqui atrás. Tem que colocar lá na frente por causa que... Olha ali. Olha ali o problema ali. É esqueleto que sou um problema, velho. Mano, não tem como isso, velho. Não tem como. Cara. Ai, essa torre. Cara, eu falo pra vocês. Se disseram pra mim, upar os... Os soldados extras aqui. Cara, tá... Tá funcionando, velho. Eu upei eles pro máximo. Vocês não tão ligados? Eu upei ele pro máximo. E, cara, tá adiantando mesmo, velho. Caraca. A dica funcionou, cara. Eu achei que a dica dos soldados extras... Dos soldados... Cara, eles matam até os voadores, cara. Tá funcionando mesmo essa dica, cara. Que isso? Valeu aí, pessoa que deu a dica, hein. Eu não lembro qual que era a pessoa, mas... Teve mais dito que deu a dica também. Cara, tá funcionando mesmo, cara. Eles são muito fortes, velho. Eles são, tipo... Crazy de brazuca, velho. É muito bom, cara. Tipo, só isso aqui só pra tankar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Tipo, eles aqui também pra ajudar. Deixar dois ali em cima e dois aqui embaixo. Que vai ser bom. Aí, acho que aqui eu vou pôr um desse aqui, eu acho. Não sei. É, ali não vai passar. Eu não preciso me preocupar com isso. Ih, rapaz. Mas daí puxou os bravos aí, né. Aí tá puxando os bravos, né. Deixa eu pôr os paladinos, aproveitar. Pô, mas ali em cima vai passar, hein. Vai nada. Vai nada, não vou deixar, não. Não vou deixar. Não vou deixar. Tá doido? Vou passar as duas torres aqui, galera. Que acho que vai ficar mais difícil ainda. Cara, tô com 18 de vida, cara. Na sexta onda, na sexta onda eu tava com 4 de vida. E olha a minha vida agora. Tô bolado demais. Com essas gárgulas eu não preciso nem me preocupar. Preciso nem me preocupar ali, ó. Que esses carinha aqui matam de boa. Ih, rapaz. Mas tá vindo isso aqui também? Aí, aí tá esculachando meu coração, velho. Aí tá esculachando meu coração. Deixa eu pôr eles aqui em cima também. Só pra dar uma ajudinha ali em cima. Nas gárgulas. Só pra ajudar nas gárgulas. Só pra ajudar nas gárgulas. Tomara que eles matem todas as gárgulas. Acho que mata, sim. Mata, 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 mata. Nossa, eles são muito bons, cara. Os soldados no nível máximo são muito bons, cara. Que isso. Eles são muito bons. Deixa eu pôr aqui. Ih, ali vai... Ah, deixa eu passar, deixa eu passar. Tô com 18 de vida, cara. O que que eu tô reclamando? Tô com 18 de vida. Aqui eu tava... Eu estaria com 1 de vida. Ou 0. Já teria morrido faz tempo. Ah, eu não precisava usar isso. Usei de graça, pra falar a verdade. Chupar aqui. Tá, aqui dá pra segurar. Vou puxar meu cavaleiro ali pra cima. Ele ali em cima tá mais perigoso. Esses carinhas dão muito dano, velho. E aqui também tem os meus carinhas, então tá tranquilo. Cara, eu acho que vou pegar essa torre de mago no nível máximo, hein. Acho que vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. E a artilharia, cara. Eu tô pensando em pegar a artilharia também. Só que... Tá complicado pegar a artilharia. Quero pegar essa torre no nível máximo, velho. Acho que ali aguenta. Tá aguentando, tá aguentando. Vamos aguentar aqui embaixo agora. Aqui embaixo aqui tem que aguentar. Vamos, 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 vamos. Na verdade, eu posso puxar esses caras aqui pra baixo também, né. Posso não? Ih, ah, eu tirei as habilidades deles, né. Eu deixei eles bem fraquinhos. Tinha esquecido disso. Eu deixei os soldados, galera. Os soldados, os paladinos ali. Ih, rapaz, novo. Não gostei disso. Lorde Demônio. Acho que eu já li isso aqui, né. Não, não li, não. Li? Não, não li. É novo, né. É novo inimigo, claro que eu não li, né. Lidaram exércitos malignos para a batalha, protegendo seus lacaios com escudos infernais. Protege outros demônios, resistência mágica, combustão infernal. Ih, rapaz, daí... Daí eu precisava da artilharia aqui, hein. Aí eu necessitava da artilharia mesmo. Mas relaxa que eu tenho meus soldadinhos ali. Meus soldadinhos, eles estão bolados demais. Nossa, cara, me arrependi de... Dá pra puxar eles aqui? Dá pra puxar eles aqui? Ó, aqui dá. Cara, mas eu precisava da... Do meus soldados nível máximo lá nas estrelas, cara. Porque, pô, aqui tá... Tá complicado, velho. E nem adianta pegar isso aqui, né. Porque eles têm resistência mágica. E meu cavaleiro morreu. Ele demora muito pra resistar, porque eu preciso do meu cavaleiro aqui, velho. Tipo, urgentemente mesmo. Tipo, urgentemente mesmo. Tipo, urgentemente mesmo. Me viveu. Vem aqui aí. Posso pegar aqui também, né. Não, mas eu vou pegar o mago, velho. Eu vou pegar o mago. Querendo ou não, o mago dá muito dano ainda. Dá muito dano em outras tropas. Tipo, vai ser meio sofrido passar aqui? Vai ser um pouco sofrido. Mas não tem problema, não. Isso aí é o demenso. Deixa eu pegar essas carinhas por aqui pra cima, já. Pra deixar eles preparados ali. Deixa eu juntar aqui um pouco. Deixa eu juntar... Ih, tem um novo herói. Aí eu uso isso aqui. Novo herói. Novo herói não. Novo inimigo. Cão demônio. Cara, é tudo demônio aqui, né. Criaturas violentas terríveis que servem de cães de caça para os lords demônios. Mas daí é um up aqui, né. Resistência mágica... Nossa, mas daí a resistência mágica aqui... Eu devia ter pego a resistência mágica, velho. Deixa eu pôr isso aqui. Tá muito perigoso o negócio aqui, velho. Tá muito perigoso. Tá muito perigoso. Morre, cara! Nossa, meus paladinos estão... Estão que estão ali, velho. Deixa eu pôr eles aqui. Mas já recuperei quase tudo, velho. Eu vou dar mais ataque aqui pra eles, só pra, né... Dar uma mão ali. Beleza, ali em cima estão segurando. Estão segurando. Cara, 16 de vida é muito bom, velho. Deixa eu pôr mais... Cara, esses caras... Velho, bem que se disseram. Upa os soldados extras que eles vão te ajudar. E realmente estão ajudando, velho. Eles são muito bons, cara. Nível máximo, velho. Eles são crazy, cara. São muito bons. É bom demais, cara. Opa, isso aqui de volta. Porque esses carinhas só recebem dano de... Dano físico. Então é bom pra ele. Opa, o dano deles aqui. Preciso de mais resistência neles, né? Preciso do parte aqui também. E aqui em cima também. Tá, acho que agora, cara. Acho que tá bom. Eu vou upar essa torre pro nível máximo. Porque apesar do apesar... Apesar dos apesares... Ainda tem carinha que recebe muito dano da torre de mago. Então, acho que é mais vantajoso. Espera só esses carinhas chegarem aqui que daí eu resolvo. Espera, espera, espera. Ele vai chegar. Ele vai chegar um momento. Um momento agora. Tenko, tenko, tenko. Vou pôr aqui em cima pra ajudar ali em cima. Eu preciso upar isso aqui urgentemente. Cara, acho que eu vou pegar essa torre de mago, né? Acho que eu vou upar isso aqui. Acho que eu vou pegar duas torres diferentes aqui. Porque aqui eu posso pegar um golem. Cara, aquele golem é muito bolado, né? Aquele golem é bolado demais, né? Eu gosto muito daquele golem. Só que é 350! Aí não, né? Aí não, né? Deixa eu pôr eles aqui pra cima que tá vindo muito aqui em cima, né? Relaxa que a gente aguenta. Relaxa que a gente tá aguentando. Relaxa. Relaxa que a gente tá aguentando de boa. Cara, esses carinhas... Nossa, velho. Esses carinhas, esses soldados extras aqui. Esses soldados extras. Sei lá como que se fala. Sei lá como que é o nome deles. Deixa eu ver o nome deles. Esse aqui é o... Garrete. E o Egbert. Cara, eles são muito bons, velho. Eles são bons demais, velho. Cara, acho que eu vou pegar o golem, velho. Quero pegar o golem, velho. O golem, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, o golem, velho. Eu gosto muito do golem. Querendo ou não, eu gosto muito do golem, velho. Podia pegar aqui, né? Ou isso aqui, né? Meu Deus, mas aí tá vindo a família toda aqui, velho. Aí tá vindo a família toda aqui, né? Ih, acho que vai passar um, hein? Vai não? Vai não, será? Vai nada. Não vai passar nada. Vem, golem, vem. Eu posso mexer no golem? Eu queria mexer no golem, velho. Acho que eu não posso mexer nesse golem, né? O golem vai ficar ali pra sempre, velho. Elementais ganham bônus de vida. Os elementais ganham bônus de vida. Armadura e dano de ataque. 150? Opa aí, pô. Só que tá vindo só por aqui, né, velho. Aí, 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 brincou com a minha cara, né? Mas relaxa, relaxa que a gente aguenta. Acho que eu vou dar mais ataque pra esses carinha. Depois eu vou dar defesa. E esse aqui também eu acho que vou fazer a mesma coisa. Esses aqui eu ainda não vou mexer. E aqui eu acho que eu não vou... É, depois eu vou pôr o 3, velho. O que que ele ganha? Ó, é interessante, mas acho que eu não vou fazer isso por enquanto. Nossa, morreu todos os meus paladinos. Aí não, né? Morreu todos os meus paladinos, velho. Manda, cara. Manda aí. Você quer boss? Ah, cara. Não pode ser boss. Não é boss, não. Relaxa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Aqui nós temos um golem. O golem pode fazer... Só você? Não. Não é só você, né? Ah, tá. Ah, eu posso mexer no golem sim, cara. Agora que eu vi. Pô, daí é quebrado, velho. Aí é quebrado ainda mais, velho. Nossa, mas daí é muito quebrado, velho. Nossa, mas daí é quebrado ainda mais. Nossa, mas daí é muito quebrado, velho. Aí eu vou pôr o golem aqui. Eu vou pôr o golem. Pô, se não me engano, o golem dá dano em área, velho. O golem dá dano em área? Eu acho que o golem dá dano em área, velho. Nossa, mas daí é muito quebrado, velho. Nossa, ele vai triturar. Nossa, ele vai triturar eles ali, velho. Ah, não. Não dá dano em área não, cara. Esquece, esquece, esquece. Esquece, esquece, esquece. Esquece, 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 velho. Esquece, 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 esquece. Esquece, 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 esquece. Acho que ele dá dano em área, sim. É, ele dá dano em área, sim. É o que eu tô panguando aqui. Ele tem muita resistência também. Preciso pra isso aqui urgentemente, cara. Pra esses paladinos aqui. Eu vou pegar defesa pra esses paladinos, cara. Que aqui em cima a torre consegue peitar ali. Já manda, manda mais, manda mais. Pode mandar, pode mandar. Cara, esses soldados extras que me ajudaram no começo do jogo, hein. Falar pra vocês bem que vocês falaram pra mim o Paellas, velho. Cara, eu tô com 16 vidas. Eu podia terminar com 20 vidas. 20 de vidas se eu tivesse prestado mais atenção. Mas, cara, olha. Joinha, hein, cara. Joinha nesses soldados, velho. Nossa, esses soldados não são demais. E esse golem aqui, cara, tá bolado demais. Tá aqui. Eu preciso de urgentemente, cara. Ah, ele já tá, né. Eu vou pegar um pouco de ataque, então, pra eles. Ok, ok, ok. Esse aqui ele deixa com menos resistência, né. Pelo que eu tô sabendo. Tá, mas esse golem tá muito... Muito afobado, esse golem. Calma aí, golem. O golem tá meio afobado, velho. Aqui, eu acho que eu vou pegar resistência também, pra eles aguentarem aqui um pouquinho. Na verdade, ali, acho que eles aguentam, né, velho. Eu vou puxar o golem aqui pra baixo, de volta. Eu vou puxar o golem de volta aqui pra baixo e sopra, né. Acho que ali eles aguentam, sim. Também, se eu não aguentar, aí é burrice, né. Deixa eu pegar resistência aqui... Nossa, cara, meu campo tá bom, velho. Meu campo tá ótimo. Meu campo está excelente, velho. Pode até mandar um boss aí, se quiser. Será que eu aguento o boss, velho? Acho que eu não aguento o boss, não. Se vir um boss aí, eu tô lascado, velho. Se vir um boss aí, ó. Tô lascado demais, velho. Também que não venha nenhum boss, velho. Aí, eles estão com menos resistência. Esse, esse... Não sei se é um foguinho que fica ao redor dele. Um negócio elemental que fica ao redor deles. É porque eles estão com menos resistência. É muito bom, cara. É muito bom, velho. Cara, eu vou pegar esse aqui pro nível máximo. Não, esse negócio de cura aqui... Eu não sei se pega esse negócio de cura. Eu não sei se vale a pena. Tá vindo voador ali. Eu tenho que ficar atento. Deixa eu por aqui, ó. Já, né, pra deixar pronto. Deixar pronto aqui e aqui. Ok, vai ser bom. Acho que vai vir bastante voador, velho. Não sei não, mas acho que vai vir bastante voador, velho. Acho que eu vou até pegar uma outra torre de mago, não? Acho que eu vou pegar uma torre de arqueiro agora, né, velho? Vale mais a pena. Acho que vale mais a pena pegar uma torre de arqueiro, não? Vale mais a pena pegar a torre de arqueiro. Acho que eu consigo upar ela pro nível... Acho que eu consigo upar ela até o nível 3. Mais que isso, acho que eu não consigo, velho. Ai, são vocês, cara. Vocês são horríveis, velho, de matar. Nossa, esses carinhas são horríveis, velho. É, só até o nível 3 mesmo. E não para de vir esqueleto, né, beleza? Olha, eles vão pegar a turba aqui, ó. Quer ver? Ataca ali, ataca ali. Beleza, beleza. Acho que dá, acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Acho que dá pra segurar eles, hein? Ih, dá não, velho. Passou um já. Passou, passou, passou. Esse aqui vai passar também. Passou, passou. Não, tá tranquilo, cara. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu pegar esse aqui. Cara, agora seria interessante pegar... Não sei se vale a pena pegar artilharia, velho. Eu tô num momento aqui de crise que acho que a artilharia não é o... Talvez seja eficaz, mas não por enquanto, velho. Mé! Transforma os inimigos em... Ah, é mé! Esquece o que eu falei, velho. Eu vou, então... Acho que vou pegar mais... O que é isso que faz? Teletransporta, transforma em inimigo... É, cara, eu vou pegar paladino, velho. Ou vou pegar esse aqui mesmo. Vem cá, aqui tá vindo mais, né? Aqui tem esqueleto, né? Sai esqueleto ali, então acho que vale a pena pegar isso aqui. Só que eu vou pegar aberto, galera. Eu não gostei muito da Tesla, não, velho. A Tesla é horrível, velho. Ela dá menos dano e eu achei que ia ser mó bom, mas... É muito ruim, velho. A Tesla é muito ruim. A Berta, ela dá muito mais dano. Deixa eu pôr ele aqui em cima. Nossa, cara, esses dois soldadinhos que me ajudaram, velho. Esses soldados extras, cara. Nossa, eu amei eles, velho. Nunca mais vou tirar eles do meu... Do meu... Do meu negócio lá de habilidades, cara. É muito bom. É bom demais. Será que ele aguenta, velho? Acho que aguenta, né? Já que o Golem tá aqui, velho. Eu acho que eu vou puxar meu cavaleiro lá pra cima, velho. Porque o Golem tá aqui, então acho que o Golem consegue segurar na tranquilidade... Nossa, o Golem tá quase morrendo, vou falar a verdade. Freire! 320 pra pegar o último. Morteiro da... Não, beleza, beleza. Daqui a pouco a gente chega em 320. Aqui tá tranquilo, aqui eu não vou pra nada. Aqui tá de boa, aqui... Acho que de espadinha, acho que seria... Não, na verdade não seria, né? Na verdade não seria muito, não. Tá, tá vindo mais cachorro, mas aqui... Tá tranquilo. Ih, meu, coisa morreu, velho. Isso não é bom. Não é nada bom, não é nada bom. Não é nada bom, velho. Ainda bem que ele viveu. Eu vou pulver essa terra. Não, eu vou ter que chamar o Golem aqui, velho. Fiquei meu cavaleiro. Eu vou ter que deixar meu Golem aqui, velho. Não tem como... Não tem como tirar esse Golem daqui, velho. Caraca, velho, eles fugiram. Ah, eles fogem, olha só que danado. Nossa, tá vindo muita tropa ali, velho. Não tô gostando disso. Nossa, eu roubei sem querer ali. Nossa, com muito dinheiro, agora que eu vi. Pega aberta. Pega isso aqui. Freedom! Vamos lá, você quer viver sempre. Puxa o Golem ali pra cima, rapidão. Rapidão, rapidão. Põe pro Golem ajudar ali. Dá cura pra eles. Puxa isso aqui pra ajudar aqui embaixo. Puxa ele aqui pra baixo. Puxa isso aqui pra cá. Pega o Golem. Vai lá pra baixo, Golem. Relaxa que eles aguentam. Relaxa que eles aguentam aqueles arqueirinhos ali de porcaria. Puxa isso aqui aqui. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Respeita, velho. Tem que usar a estratégia a seu favor, velho. Cara, acho que aqui eu vou pegar... Nossa, tem onde... Os poderes disparam uma bomba que se divide em três bombinhas em uma ampla área, causando 60, 80... Isso aqui lançam mísseis, tá ligado? Com alcance... Uh! Entendido que nunca erram e causam... Nossa, mas isso aqui é muito melhor. Isso aqui é muito melhor, velho. Me respeita, velho. Eu vou pegar os mísseis. É claro que eu vou pegar os mísseis, velho. Onda desin... Cara, esses soldadinhos... Vou falar pra vocês. Nossa, esses soldadinhos aqui, extras, velho. As tropas extras, cara, me... Ajudaram demais. Ué, eles não recebem dano? Como é isso? Mas eles não recebiam dano... Mágico, né? Não físico, né? Isso aqui é físico, não? Não é bem físico, né? Não é físico, físico, né? É quase físico. Nossa, ele tá ficando feio, velho. Ali em cima tá feio, velho. Nossa, ali tá ficando muito feio, velho. Aqui embaixo também tá ficando muito feio, também. Tá ficando tudo feio, velho. Tá ficando tudo feio. Nossa, mas aqui tá ficando mais feio ainda. Calma, relaxa. Relaxa. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa que a gente consegue. Relaxa que a gente consegue. Vai passar alguns? Vai passar, mas... Será que tem duas? Cara, se eu perder agora, eu vou ficar muito bravo, velho. Vou só passar tudo, vou falar a verdade. Tô com oito, velho. Não pode ter oito ali, não, velho. Relaxa, 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 cara. Não pode passar cinco. Freire! Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Tô tendo pressão, 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 muita pressão. Cara, quatro de vida. Ai, meu pai. Deixa eu ter oito ali. Feel my wrath. Ai, não. Eu não quero perder, não, velho. Você não vai passar, você não vai passar. Ai, acabou as ondas, pelo menos, velho. Nossa, cara. Nossa, até deu uma dor no coração aqui, cara. De passar... Cara, eu tô aqui... Há uma hora e quatorze minutos. Porque eu perdi um monte. Por culpa desses... Desses bendito bichos que não param de vir, velho. Cara, essa aberta aqui não valeu muito a pena, não, velho. Falar pra vocês. Ela não dá um dano, velho. Ah, tá. O míssil dá bastante dano. Nossa aberta não valeu nem um pouco a pena, velho. Sei lá se é assim que ele fala. Cara. Nossa, os soldados eles te ajudaram, mas o cara... Eu quase perdi, velho. Uma estrela... Não, uma estrela... Eu aceito uma estrela. Eu aceito uma estrela. Relaxa, eu aceito uma estrela. Eu aceito uma estrela. Quem não aceita uma estrela? Novo herói liberado. Quem? O Ignos. Nossa, ele tem muito dano. Nossa. Nossa. Mas a gente vai ler ele... Vamos ver ele no próximo episódio, galera. Eu leio no próximo episódio. Minhas melhorias, galera. Eu deixei no máximo os... Os legionários, os guerreiros. Como que é o nome deles? Eu vou chamar de tropas extras. Eu deixei no máximo e ajudou pra caramba. Mas enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque o vídeo está bem longo. Se você gostou, deixe o like, compartilha o canal, compartilha o vídeo. Se não é inscrito no canal, eu recomendo muito que se inscreva. Porque se eu ajudei demais no canal, a linha de me inscrever para postar o meu vídeo para vocês. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.